De bem distante foi que vieste Na minha infância, mamãe pedia vai meu filho buscar Um cesto de frutos maduros, um doce eu irei preparar Lembro meu pai, homem trabalhador, da criação muito leite colhia Fazia queijo pra nos alimentar, com o doce que mamãe sempre fazia Limão galego, tu embeleza o planeta Protege o meio ambiente, que é o lar da gente Limão galego, purifica o nosso sangue Faz bem a circulação, melhore a saúde com o doce de limão De bem distante foi que vieste Do central da Ásia ou do sudeste Por toda a terra se espalhou Mas pouca gente te deu valor Lá nos meus dias da minha infância, mamãe pedia vai meu filho buscar Um cesto de frutos maduros, um doce eu irei preparar Lembro meu pai, homem trabalhador, da criação muito leite colhia Fazia queijo pra nos alimentar, com o doce que mamãe sempre fazia Limão galego, tu embeleza o planeta Protege o meio ambiente, que é o lar da gente Limão galego, purifica o nosso sangue Faz bem a circulação, melhore a saúde com o doce de limão É muito bom sim Acesse o Youtube Doce de limão de bom jardim 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 Obrigado.